A Itatiaia acompanha na manhã desta quinta-feira, dia 9 de setembro, a manifestação dos caminhoneiros na rodovia Fernão Dias em Igarapé. Eu estou aqui no quilômetro 513, onde começou essa manifestação na noite de ontem, por volta das 10 horas. Os primeiros caminhoneiros que chegaram aqui à rodovia Fernão Dias pararam-se os veículos nas faixas da direita. Tanto no sentido Belo Horizonte, onde há agora esse congestionamento, como aqui no sentido São Paulo, onde ainda não há lentidão. No sentido Belo Horizonte, o que acontece? Devido ao grande número de veículos que seguem em direção à capital no horário de pico, o trânsito já está congestionadíssimo. Lá na frente, alguns caminhoneiros param na pista e permitem a passagem dos veículos de passeio. Carros, motos, ambulâncias e também daqueles veículos de carga que transportam produtos perecíveis, como alimentos e medicamentos. Os demais caminhoneiros são convidados a integrar esse protesto e, portanto, esses outros caminhões que chegam agora à rodovia Fernão Dias ficam parados também nas faixas central e da esquerda. No sentido São Paulo, pelo menos por enquanto, no início desta manhã, isso ainda não aconteceu. O trânsito não está congestionado em direção à capital paulista. Mas você que está no volante, fique atento, porque a situação por aqui pode se complicar também a qualquer momento. Viaturas da Polícia Rodoviária Federal estão paradas aqui no quilômetro 513 acompanhando o protesto. E esses policiais garantiram que, até o momento, não houve qualquer confusão entre aqueles caminhoneiros que estão aqui voluntariamente, que iniciaram o protesto, e aqueles que são parados à força pelos demais caminhoneiros e são impedidos de seguir viagem. Ocorreram algumas discussões mais acaloradas entre esses caminhoneiros que são a favor e contra o protesto, mas nada que precisou, até o momento, da intervenção, seja da Polícia Militar Rodoviária ou da Polícia Rodoviária Federal. Situação relativamente tranquila, por enquanto, aqui na rodovia Fernão Dias, em Garapé. Esses caminhoneiros, eles fazem um ato pedindo a redução da alíquota do ICMS cobrado sobre óleo diesel, que é o principal combustível utilizado pelos veículos de carga em Minas Gerais, em todo o Brasil, e também são favoráveis ao governo do presidente da República, Jair Bolsonaro.